E aí pessoal, vamos para mais um vídeo, se ela tá com uns lagzinhos de travamento aqui e tudo mais, ok? Mas isso é normal, beleza? Vocês já sabem, eu tô utilizando o modo G2, pra fazer gravações Minha situação financeira, tem que ter uma melhoradazinha Porém, não tá ajudando pra pagar as contas direito Então, eu prefiro ficar com o celular ruim, ainda E pagar minhas contas direito Do que esse é o contrário Hoje eu vou estar ensinando como fazer o pezinho Tem vários tipos de pezinho pra ser feito, ok? Tem aquele pezinho simples Que eu vou ver se encontrou aqui logo, fácil Acho que tem um aqui ainda, bora Tem esse pezinho aqui fácil, ok? Vou botar ele aqui assim, ó Que é simplesinho Tem os mais complexos Mais desenhados, detalhados O modo que eu utilizo aqui É o da... É na Tico-Tico sempre, ok? Esse é feito na Tico-Tico Já esse outro foi feito na lixa Ok? Só que aqui foi na lixa de rolo Eu tava tentando fazer um teste, deu certo, só que saiu muito grosso Aí, muitas vezes, o pezinho sai muito grosso mais na gaiola O pezinho na gaiola tem que sair fino, ok? Tipo, se eu tô trabalhando com a gaiolazinha fina Tipo, vamos dizer Essa daqui, ó Essa é uma gaiola de 5 milímetros, ok? Pra passarinhos pequenos Aqui eu utilizo pra papo capim Bigodeiro, golinha E assim por diante, ok? É pequenozinho ela Eu acho que o tamanho dela ali é 35 por... É basicamente o padrão, ok? Vamos lá O que interessa Que são os pezinhos Esses pezinhos aqui, ó Aqui é o molde desse daqui Esse, ó Ok? Eu vou abaixar mais uma coisinha aqui Olha, ó Esse daqui é o molde desse daqui, ok? Mas também foi o molde desse Pra chegar a esse ponto aqui É simples Na minha gaiola O limite que eu boto dos pezinhos Hoje não é simplesinho, ok? E nas outras bem trabalhadas Mas eu boto esse tipo aqui, assim, ó Ok? Que aqui tem 2 centímetros de espessura Que não necessita disso Que não necessita só de 1,5 Mas eu boto dois pra ficar bem robusto Bem... Com sua sanguínea mais alta ainda Fica mais alta ela Pra fazer... Vamos dizer... Eu vou ensinar a fazer o pezinho simples Esse daqui é simples demais Se é marcado seu parquímetro Ou régua 1 centímetro, ok? Esse 1 centímetro Você pode fazer até numa peçazinha Já de 1 centímetro já De agora Porque eu não tenho aqui Eu vou fazer aqui assim, ó Vou só fazer essa pré-marcação aqui De rasgo Ok, ó Pra você estar vendo aí Beleza? Esse rasgozinho que tem aqui, ó De 1 centímetro Vou só botar isso aqui no esquadro Que eu acho que nem seja onde que tá Volto já Ó, voltando aqui É simples Eu faço esse risco aqui, ok? Isso pra cortar lá na ticudique na hora, ok? Aí tipo aqui O pezinho que eu tô utilizando aqui Ele tem exatos 5 centímetros e uns quebrados Só 5 centímetros que eu necessito Vou marcar aqui São 50 milímetros Neste caso, ok? No parquímetro 50 milímetros é a mesma coisa de 5 centímetros Mas você pode botar até menos É que eu utilizei sempre aqui Com 2 polegadas, ok? Que é a minha marcação Que eu faço nas minhas gaiolas 2 polegadas Que é a parte do costo de gaiola pequena Aí Já serve pros pés de ar Ó, já tá aqui já Marcando aqui, ok? Vamos pro ponto inicial Que é fazer o pezinho É simples Você não pega só qualquer coisinha redonda aí Beleza? Aqui eu vou estar utilizando Essa fita crepe aqui Me esqueci até o nome desse infeliz aqui Fita crepe mesmo Tô banhando a batatinha Aqui você vai deixar aqui aproximadamente O que você quer No meu caso aqui Eu quero uma partezinha fina Só que vocês podem perceber também Que aqui, ó Ela é grossa Pro tamanho que eu quero Do pezinho Ela vai ficar basicamente isso aqui Se eu for botar Na espessura que eu quero Que é de 5 milímetros Ó Se eu for fazer isso aqui, ó Se sumiu a outra partezinha Que é do engate Então vamos pegar uma partezinha menor Vamos pegar por exemplo Uma tampa de desodorante Ok? Com essa tampa de desodorante Normalmente aqui, ó Já serve Já chegou o padrão que eu quero Aqui é um beijo pra cá E um grande pra cá Ok? Dá pra ver direitinho aí Ó Só não tá dando focozinho maior Porque Tá no meio um pouco Mas vou ver se dá pra fazer aqui assim, ó Só pra vocês entenderem, né? Aí vamos ver aqui Eu tenho 5 milímetros pra coisa 5 milímetros Tá mais ou menos que assim, ó Né? Mas vou botar Acima disso um pouquinho ainda Vamos botar 3 milímetros Faltando só Tá 3 milímetros Vem aqui Faz isso aqui Aqui E outra coisa boa, pessoal Se vocês fazem isso aqui na tico-tico A vantagem é que Essa pecinha que você tá cortando aqui Pode servir pra outra coisa Ok? Se a gente for fazendo na leixadeira Só que vai ter pó Na sua zenta Dá pra fazer isso aqui na leixadeira Sossegadamente Ok? Mas É bom vocês aproveitar o que tem Ok? Vou dar uma pausa aqui E volto na tico-tico ali, ó Vamos lá, pessoal Eu já tenho aqui Fiz meu suporte técnico aí Vamos lá, o que interessa? Temos aqui o pezinho, ok? E vamos recortar ele Com esse simples aqui Se você quiser fazer algum detalhe a mais Uma coisinha diferenciada Fazer um cortezinho aqui também de ângulo Eu deixei ele até mais fino Isso aqui, mais pequeno E encher de molde Vai pro critério de vocês Pela lixa Eu não esqueci o tipo de disco Que você tem que utilizar Mas tem um disco certo Que você tá utilizando Pra tá fazendo isso aqui, ok? Vamos lá Feito o primeiro corte Ok? Vamos pro restante Feito o primeiro corte Bom, tá feito o pezinho da gaiola Ok? Feito isso, vamos pro lichamento Vou tirar ele aqui de cima já Só pra vocês terem ideia Do jeito que eu prendi ele aqui Eu prendi ele com isso Com sargento, ok? Vou dar uma pausa aqui e volto já Ó pessoal, só uma coisa só pessoal Pra quem for trabalhar Use sempre máscara, ok? Eu vejo vários trabalhadores aí trabalhando Que foi numa cenaria Ou então até galore mesmo Que não utilizam máscara Isso é um perigo pra saúde Olha lá por aí Olha lá por aí Falta só fazer o lixamento do meio Necessita botar ali a lixa de rolo Ok? Tá lixo pra funcionar Mas é isso aí Pezinho feito aí Valeu pelo inscrito que pediu Beleza? É isso aí Isso daqui é um pezinho simples Que aqui é o Pra colagem A pasta colagem Que a gente tanto é mesmo Coloca aqui ó E pronto Tá feito o pezinho da gaiola Beleza? É isso aí Não é que tenha gostado Curta e compartilha o vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito E aí Falou, galera